A musicalidade tem um papel fundamental na construção da família e o nosso programa sempre traz aqui artistas para mostrar seus talentos. E a pedido dos nossos telespectadores, vamos rever uma matéria com a cantora Sara Farias. Acompanhe! Desde os cinco anos, comecei a cantar em coros na igreja, cantatas de Natal. E depois disso, eu gravei meu primeiro disco vinil aos 11 anos de idade com um grupo de crianças. Depois, eu já moça, eu gravei um CD, meu primeiro CD solo, foi o CD Dona do Tempo. E aí foi tudo o início, mas só em 2006 já foi quando eu lancei o CD de Joelhos, que foi um divisor de águas na minha vida. E por causa de todo o sucesso da canção de Joelhos, nós demos o nome ao evento Maceió de Joelhos, que era um evento que ele tinha o objetivo de reunir toda a comunidade evangélica e amigos para orarem em público por um objetivo comum. Então, a ideia do Maceió de Joelhos começou por causa disso, da minha canção que o Senhor me deu, que é a canção de Joelhos. E por isso começou o evento Maceió de Joelhos, que como você bem colocou, ele teve sete edições aqui em Maceió e duas edições fora de Maceió. Eu tive incentivos de um lado e também, em alguns momentos, eu tive vontade de desistir, de fazer outra coisa, certo? Eu ouvia muito que o estado de Alagoas era um estado ruim para a música, que eu tinha que ir para São Paulo, para o Rio, e eu ouvia... E no momento de faculdade, quando você está vendo que o que queima no seu coração é a música. Então, você vê que todos os seus colegas de infância estão se encaminhando para o mercado de trabalho e você está com o coração na música e a música é incerta, certo? Então, eu passei por esse momento de conflito, sim. E quando gravei o CD de Joelhos, eu estava passando por um conflito como esse. Mas o sonho falou mais alto. Eu sempre fui muito persistente, insistente e obstinada. Então, e sempre colocava diante de Deus aquilo que eu desejava, aquilo que eu acreditava. Então, eu faço músicas desde os 10 anos de idade, mas eram umas musiquinhas, certo? Que dava vontade de rir. Mas com o passar do tempo foram sendo aperfeiçoados, porque eu sempre fui muito insistente, muito persistente. E sempre acreditei muito que Deus é o maior facilitador. No ano passado, quando nós gravamos o DVD que acabou de sair, o DVD Vivendo a Novidade, então o ginásio do SESI, ele estava lotado, certo? E quando eu comecei a cantar em a capela a música Nunca Mais... Eu não esperava que todo mundo fosse cantar junto. Não tem palavra que descreva. A chegada da Ana Vitória foi o maior presente de Deus para a minha vida, certo? Então, a Ana é uma promessa de Deus. Eu estava com dificuldade para engravidar, mas eu recebi uma promessa que ainda aquele ano eu engravidaria. E no mês de dezembro eu fiquei grávida da Ana. Dezembro de 2013. Linda, linda menina, papai do céu me deu uma linda menina, tão graciosa e cheia de alegria, papai do céu me deu uma linda menina. Obrigada. Parabéns a vocês pela ideia genial do formato do programa Herança da Família. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais. E eu que agradeço a vocês de terem vindo até aqui. Vocês são bem-vindos. Que o Senhor possa ampliar as tendas e firmar os pés. Em nome de Jesus, muito obrigada. E estamos aqui para servir.